12h19 teve jogo do campeonato amazonense de futebol e teve muito gol, eu acho que foram 9 na contagem do combate entre o Rio Negro e o Fast, na verdade um combate um tanto desequilibrado porque o placar no geral ficou 8x1, é isso mesmo Marcelo Asmar, 8x1? Foi isso mesmo Amaral, foi 8x1 para o Fast e o jogo aconteceu no estádio da Colina, vamos conferir agora aqui na tela O tricolor de aço massacrou o galo da Praça 14 em um jogo fácil e de vários gols No primeiro tempo a rede começou a balançar aos 3 minutos nesse lance de Charles do Fast O segundo gol veio aos 29 minutos nessa parceria também do Fast de Felipe e Charles Aos 35 minutos Charles novamente na jogada marca 3x0 O segundo tempo mal começou e aos 8 minutos Michael Parintins marca para o Fast Aos 12 minutos foi a vez do Rio Negro tentar diminuir William de cabeça marca o quinto do Fast aos 21 minutos Pênalti aos 27 minutos aumenta o placar em 6x1 Aos 36 minutos o artilheiro da partida Charles marca mais um gol para o Fast O último gol veio aos 41 minutos e encerrou a partida em 8x1 A gente teve algumas falhas logo no começo do jogo né A gente pegou dois gols que foi vacilo mesmo, falha individual A gente errou também vários gols aí logo no começo, erramos três gols Que poderia ter mudado um pouco a história do jogo né Mas agora a gente vai ter que focar e trabalhar durante a semana e já avisar o jogo contra o Nacional né E esquecer essa goleada que a gente pegou aí Um jogo que se tornou fácil porque já fizemos o primeiro gol aos 13 minutos do jogo E depois ampliamos Um resultado de 8x1, um resultado muito expresso Eu acho que favoreceu muito no que diz respeito O toque de bola para a nossa equipe, a aproximação E principalmente a definição que está se fazendo no jogo Está aí goleada Amaral 8 para o Fast Eu quero mandar um beijo para o Ignaldo Moura, meu amigo Fastiano, louco, doente E a gente vai trazer também para você que está aí do outro lado Como é que foi aí o balanço de jogos aí no fim de semana Quem foi que jogou, com quem e o resultado desses jogos Coloca aqui Ainda no sábado, Borba e Operário se enfrentaram no município de Borba No estádio Jabortão, 3x2 para Borba Aqui na capital, São Raimundo ganhou o jogo contra Manaus, 3x2 No estádio Carlos Amite E no domingo, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara Iranduba e Penaral se enfrentaram E Iranduba ganhou de 2x1 Ainda no domingo, no estádio da Colina Nacional Venceu Princesa dos Solimões por 1x0 E fecha o turno invicto Amaral, olha só A gente vai trazer hoje também, logo mais às 6h20 no nosso jornal, né Que o jogador do Princesa acabou agredindo a torcida Chegou a jogar, parece que uma garrafa em um idoso E todo esse caso ainda vai ser investigado Porque ele foi detido por agressão Veja você, que o próprio jogador dá o mau exemplo Tem que perder com dignidade Vamos perder, vamos perder com dignidade, viu, Amaral? Marcelás, mas veja você que eu tenho dois passaportes aqui para o Louvarei E quero lembrar que na nossa página, lá no Facebook Na nossa fanpage, meu amigo, tem a oportunidade de você levar pelo menos 30 pessoas São 29 mais 1 que foram lá e postaram uma foto bastante criativa Esse aqui é o passaporte, a gente vai ter muito mais até o Louvarei No dia 17, nos dias 17 e 18 Essa aqui foi a foto que ganhou no ano passado A gente colocou aqui para lembrar você que a criatividade é fundamental Essa galera todinha esteve aqui na TV em Tempo com a gente Participou do Louvarei e assistiu a esse grande evento Lá foi lá na Arena da Amazônia Assistiu de camarote É só você entrar lá no seu Facebook Tirar aquela foto bacana e publicar na nossa fanpage Dizendo que quer ir para o Louvarei de camarote, meu amigo Aí já está valendo Já está participando Mostra para a gente as fotos que já foram postadas, diretor Daqui a pouco a gente mostra a foto Solta o VT aí para você saber como vai ser o Louvarei este ano Variedade Salmo 91 Apresenta Louvarei 2015 Conferência voltando à essência Dias 17 e 18 de abril Diante do trono Fernandinho Davi Sasser E diretamente dos Estados Unidos Cristine de Marco E Derek Johnson Do Jesus Culture Participação dos predetores de Nova York Pastor Joshua Moreira e Juliane Moreira E da Califórnia Pastor Marcelo Barione Louvarei 2015 Informações 3877-3045 Muito bem Grande conferência internacional Grande show de louvor Na No nosso Não é mais na Arena Da Amazônia Agora é no Sambódromo No centro de convenções E aí você participa Então clique lá Sua foto rapidinho A nossa fanpage já está participando Eu estou aqui guardando Esse Deixa eu guardar para você É, dá um deixe que eu guardo aqui Fica mais seguro Aqui nesse bolso É seguríssimo Até uns pedidos aí Para poder atender Vamos encerrar o programa juntos Você de casa Obrigado pela audiência Já trocou, né? É muito rápido Já, agora está aqui Eu não posso nem olhar para um lado Que já está no outro Ora, está vendo? Boa tarde para você Amanhã a gente se vê de novo Uma boa tarde para você Até amanhã